A paz do Cristo e o amor de Maria. Assista o Evangelho e a reflexão de hoje também é nosso canal Portal Eu Vou Católico no YouTube. Não deixe de seguir, compartilhar e ativar o sininho para receber nossas atualizações. 24 de setembro de 2018, Cor Litúrgica Verde, 25ª semana do tempo comum, segunda-feira. Evangelho Lucas 8, 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-o num candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensar ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho Precisamos acender o que está apagado no coração do outro com a luz e a graça que vem do coração de Deus. Na palavra diz, Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-o num candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Lucas 8, 16 Jesus está nos dizendo, O que seria de nós sem a própria luz artificial que foi criada para nos auxiliar, para que pudermos enxergar as coisas, mesmo na grande escuridão da noite? Se a luz tem essa importância para a nossa vivência e para a estratégia da convivência humana, imagina o quanto precisamos da luz, primeiro dentro do nosso coração, e o quanto precisamos ser luz no mundo que caminha na escuridão. Uma luz apagada no meio da escuridão é uma tristeza. Que triste é uma luz escondida, apagada, onde ninguém consegue enxergar. Não podemos ser cristãos luz apagada. Não podemos ser cristãos sem luz, sem brilho. Porque se não temos luz, e a nossa luz está ofuscada e escondida, não nos enxergamos, não enxergamos nossos defeitos, nossos limites, nossas qualidades, aquilo que crescemos, onde a luz de Deus está entrando em nós. Precisamos de luz para nós, mas precisamos também de luz para o outro e para o mundo. A luz nos faz proteger a vida de Deus que está em nós nas relações que estabelecemos neste mundo. Quando não somos luz, as trevas crescem em nossos corações, e quando elas crescem, a escuridão toma conta das relações humanas. Que tristeza fica a nossa vida e aquilo que nós realizamos. Deixe que a luz de Deus entre no seu coração, a luz de Deus que ilumina as coisas mais escuras e obscuras da nossa vida. Onde quer que você esteja, seja a luz na vida do seu irmão, seja a direção para a vida do outro, seja testemunha do reino de Deus e presença de Deus na vida do outro. Há muitas pessoas que são traves, pedras e se tornam semente negativa na vida do outro. Precisamos ser graça, boa nova, precisamos ser luz. Precisamos acender o que está apagado no coração do outro com a luz e com a graça que vem do coração de Deus. Este é o nosso desafio, sermos cristãos iluminando as trevas do mundo que nos cerca. A luz não é nossa, ela vem de Deus, e com ela podemos iluminar uns aos outros. Deus abençoe você. Leitura do Evangelho inclusiva, especialmente aos deficientes visuais. Caravana do Espírito Santo. Portal Eu Vou Católico. Comunicação e Marketing. Grupo LSEcom. Texto de Padre Roger Araújo. Narração e edição de Luiz Soares. Texto de Padre Roger Araújo.